Hoje eu vou mostrar para vocês o Tornado de Fogo. Vocês viram que eu fiz essa estrutura giratória aqui e com um pouquinho de estopa e um pouquinho de álcool eu vou fazer furacão luminoso. Antes de fazer essa experiência é bom lembrar, para fazer qualquer coisa que mexa com fogo é necessária a ajuda de um adulto e tem que fazer fora de casa. Para prevenir qualquer tipo de acidente é sempre bom ter por perto um extintor de incêndio ou um balde cheio de água. Bom, vou tirar um pedacinho da estopa e colocar só um pouquinho de álcool só para dar o comecinho do fogo. Lembrando que sempre que você for tacar fogo tem que colocar um álcool longe do fogo. Vou colocar aqui no meio do negócio que roda e você vai ver o que vai acontecer. Bom, não deu certo desse jeito, mas eu tenho aqui um acessório especial que pode ajudar a gente nessa tarefa. E aí E aí E aí Bom, vamos entender agora como esse tornado de fogo se formou. Bom, como se forma um tornado é simples. Essa redinha aqui se choca com o ar que está dentro, que está em volta do fogo e faz esse ar rodar. Ele se encontra com o fogo que está subindo, um rodando, outro subindo, forma um movimento espiral, que é o tornado. Mas uma coisa bem interessante que aconteceu foi, não sei se você percebeu, foi que quando o fogo estava baixinho, sem rodar, ele estava bem pequenininho e na hora que o tornado se formou, o fogo ficou muito mais forte. Bom, isso aconteceu por dois motivos. O primeiro deles é que na hora que o tornado se forma, o fogo se concentra numa região muito menor do que quando ele não está rodando. Isso faz com que a temperatura suba bastante, a temperatura sobe, o fogo fica mais forte. E a segunda coisa é que quando o tornado acontece, entra mais oxigênio, mais ar que está cheio de oxigênio dentro do fogo e esse oxigênio alimenta o fogo e aí ele fica mais forte ainda. Mais vídeos com esse aqui, você vê na próxima terça-feira no blog 1. . . . Legenda por Sônia Ruberti